O Doutor, o Doutor, o Doutor, ele é o paciente Asone Filho Pan Asone Filho Pan Asone Filho Pan Quem não sabe fazer isso Quem não sabe fazer isso Tira bem aqui, pega 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 Quem não sabe fazer isso O que? Só pé no cabelo Sabe? A gente não pode fazer o pé na cabeça, meu filho Olha Como é que é? Olha, Eduardo Olha, Eduardo É só arribar a cabeça e esticar os pés Então Deixa o meu palco Pega no chão Deixa eu fazer isso Tu guarda o paciente